Cada sala modular tem 18 metros quadrados e capacidade para 25 crianças da educação infantil. Cinco estão sendo montadas no CMEI do setor Alto da Glória, que atende hoje 94 alunos de zero a menos de cinco anos. A ampliação de vagas faz parte da preparação para o retorno das aulas, atende o aumento da demanda e promove o distanciamento das crianças. Até aqui, nós fizemos toda a parte de estudos protocolares de segurança, dividimos isso em quatro grandes pilares, uma parte que é operacional, como é que a escola vai funcionar, como é que os funcionários têm que se comportar, os alunos, como é que entra na escola, como é que é o fluxo, como é que é o recreio, recreio na sala de aula, distanciamento, toda essa parte protocolar. Um segundo pilar importante que é o administrativo, que é isso que nós estamos fazendo, ampliando as escolas, aumentando o número de vagas, nos preparando para amparar a população na volta. A gente sabe que muita gente vai procurar a escola pública, nós estaremos preparados para isso. Essa mesma estrutura será montada nos outros 130 CMEIs da capital, aumentando até o final do ano mais 1.500 novas vagas somente para educação infantil. A rede municipal garante que está preparada para o retorno das atividades escolares, mas isso deve acontecer de forma gradativa. A partir do dia 30 agora, se a gente olhar a curva e tiver já a estabilidade de patamar e vislumbrarmos a queda do número de casos, nós podemos pensar numa volta gradativa. Primeiro dos servidores, com calma, garantindo a segurança de todo mundo, preparando o ambiente e depois das crianças. Isso talvez se dê, a gente não pode afirmar a data, talvez se dê depois da segunda quinzena de agosto, se houver condições epidemiológicas para isso. O prefeito Iris Ezende acompanhou a montagem das novas salas e comentou por que o trabalho começou em setores mais centrais. O nosso objetivo é acudir a criança, sobretudo da empregada doméstica que trabalha aqui e não tem onde deixar a criança. Então, é justamente para atender as crianças de trabalhadores, homens e mulheres que se deslocam de seus bairros para prestar o seu trabalho aqui no centro. Durante a coletiva, o prefeito não escapou de responder novamente se será candidato nas próximas eleições. Se chegar num determinado momento for extremamente necessário, eu não fujo à luta, mas não faz parte do meu programa hoje me candidatar à eleição.